Primeiro dia de férias e eu resolvi surpreender minha filha e o namorado dela com o almocinho na cama. E olha só a reação dele, gente. Será que eles gostaram? Então bora preparar esse almoço comigo. Acabei de chegar da academia, já treinei, então bora preparar um rango comigo. Bora. E a estrela do almoço é essa lasanha pronta. Sim, gente, não fiquem falando que lasanha pronta é coisa sem graça. Vocês vão ver aí como vai ficar delicioso este almoço. Almoço sem cebola pra mim não funciona, então bora picar a cebola. Vamos preparar o arroz. Então eu gosto de colocar banha, gente. Eu só cozinho com banha. Eu acho que é muito mais saudável e muito mais saboroso. Coloquei a banha na panela ali, gente. O cheirinho dessa banha é incrível. Você já cozinhou com banha? Comenta aqui pra mim. E agora eu jogo a cebola, o alho e deixo ficar tudo, tudo, tudo bem fritinho, gente. Eu acho muito satisfatório cozinhar e eu cozinho muito bem, tá? Quem quer almoçar comigo, já comenta aqui embaixo que eu vou trazer um de vocês pra almoçar aqui em casa. Depois que eu fritei bem o alho e a cebola, partiu colocar o arroz ali. Vou fazer arroz só pra isso e pro caô, porque eu e o Fabinho, a gente acabou de almoçar. Mexe, 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 joga água. E eu gosto de colocar uns temperinhos pra não ficar aquele arroz sem graça. Então eu gosto de usar sazon, os temperinhos que eu tenho em casa sempre, gente. Comida tem que ser bem temperada sempre. Eu tinha feijão congelado, então eu sempre congelo o feijão, joguei o feijão na panela, joguei mais um sazon feijão. Gente, não é patrocínio, eu comprei e paguei todos esses temperos, entendeu? Só que você sempre pergunta qual tempero que eu uso, então tá aí, ó, sazon feijão. E no arroz foi sazon massa mesmo, era o que tinha na gaveta. Mexe, 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 mexe. E agora vamos para a estrela do almoço, que vai ser essa lasanha de boloenza. E lasanha boloenza, na verdade, a Isadora ama lasanha. Então eu sempre tenho congelado na geladeira, porque é rápido e prático, entendeu? Coloquei 11 minutinhos ali no micro-onda, gente. E aproveitei enquanto a lasanha ficava assando e vou dar uma organizada aqui na mesa, tirar essas bagunças, gente, ó. Tinha uma baguncinha na mesa, coisas de academia, pão, deixei tudo organizadinho, gente. Porque cozinhar no meio da bagunça também não é legal, né? Organizei tudo, gente. Peguei essa bandeja com os potinhos bem fofinhos e coloquei a lasanha ali, o arroz e o feijão. Gente, é comida simples, mas é com amor, entendeu? Agora partiu entregar para ela. Primeiro dia de férias, ela vai para a casa da sogra dela ainda essa semana. Então, os dias que ela está passando as férias com o Caô aqui, eu gosto de tratar ele super bem. Não me julguem, gente. Essa é a minha maneira de expressar amor pelos meus filhos, entendeu? Olha, gente, olha a zona deste quarto. Eu fiquei chocada quando eu vi o furacão. E Caô acha que está sonhando, ele não está acreditando ainda. Gente, o que está ganhando? Olha a cara do garoto. Acho que ele está em narnia. A alma dele ainda não voltou para o corpo. Mas este foi o almocinho simples e com muito amor que eu fiz para eles. Caô ainda está ali meio dormindo, gente. A alma não voltou para o corpo. E é isso, gente. Beijo, amo vocês e segue!